Música Segunda instância, vereador, confirmou a sentença do juiz Sérgio Moro e ampliou para 12 anos, um mês e mais 1 milhão de reais de multa. Como é que você analisa? O senhor acompanhou? Sim, acompanhei, acompanhei durante o dia todo. Era a condenação que nós brasileiros estávamos esperando, 3 a 0, muito importante. Isso é começar a virar chave do país, mostrar que um ex-presidente, com a influência que tem o ex-presidente Lula, está sendo condenado a ser preso já em duas instâncias. Nenhum outro brasileiro teve tantas chances de oportunidade de defesa como o Lula está tendo. Então hoje é um dia de comemorar, sim, estamos aqui no Rio Vermelho, os movimentos estão vindo aqui. Infelizmente a gente não vai conseguir colocar o telão, porque estava tudo acordado, tudo autorizado, a gente não sabe o que aconteceu. E foi desautorizado de última hora, mas isso não vai reduzir em nada, 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 nossa alegria em ver a condenação do ex-presidente Lula. Isso é o primeiro passo que outros virão, outros virão. Essa condenação a Lula, você acredita que ele ainda vai insistir nessa sua candidatura? O PT vai continuar? Como que você vê o desenrolado dessa história? O PT tem um pensamento meio que, vamos chamar esquizofrênico, ele sai meio que da realidade. Onde você vê um deputado que foi lá na Venezuela, um deputado do PT, lá dentro da elite burocrática, junto com Maduro, onde pessoas gordinhas, saudáveis, estavam ao redor pessoas pobres morrendo desnutridas, e ele achando que aquilo ali é um problema do empresariado, do problema dos Estados Unidos, da elite. Então eles são meio esquizofrênicos. Então não é possível que o PT construa esse castelo, onde nada está acontecendo e Lula ainda queira botar a ação para sair candidato. Hoje, oficialmente, um criminoso, um corrupto, condenado em duas instâncias. Então eu não acredito que o Lula seja mais candidato. O PT vai ter que correr atrás de outro candidato.